Fala aí pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, quem cumprimenta vocês aqui é o Presbítero Arnes, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nesse vídeo nós falaremos a respeito de um acontecimento. Eu estarei mostrando para vocês aí um trecho do vídeo, não sei se você já chegou a ver, mas é algo que eu achei interessante e vou compartilhar aqui com vocês. Sempre que eu tiver algo que eu acho que é interessante, eu vou estar compartilhando com vocês aí e eu acredito muito no livramento de Deus. Eu creio que você também acredita, né? Você que acompanha nós aí, Deus abençoe vocês. Você que já é inscrito, Deus te abençoe. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda nós aí, tá? Deus vai estar abençoando a sua vida. Não custa nada, não pesa nada, é só se inscrever e se você ativar o sininho, você vai estar sempre recebendo aí os nossos vídeos em primeira mão. Olha essa fé dessa mulher, uma mulher de fé, um exemplo de fé para todos nós. Assiste o vídeo até o final, fica comigo aí que eu vou estar mostrando para vocês um testemunho, né? Isso aí sim é um testemunho de que Deus realmente cuida dos seus e que o Senhor ainda faz milagres, irmãos. O Senhor ainda faz maravilhas ou glória, né? Então, vamos ver o vídeo? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó. Ela parece que está indo para casa, né? E aí chega ali. Às vezes ela estava no culto, alguma coisa assim. E aí chega ali dois indivíduos, ó. Para poder assaltar ela. O comparsa fica ali na moto, né? E o camarada está lá, ó. Fazendo toda a vistoria e procurando se ela não tem algum objeto de valor. E ela está ali. Com certeza está em espírito de oração, repreendendo. Sai dele, Satanás. Sai dele, diabo. O sangue de Jesus tem poder. Acredito que ela está ali assim, né? O sangue de Jesus tem poder. E nessa parte você percebe que ele já está meio que perdendo o sentido, ó. Perdendo o equilíbrio do corpo, ó. Parece que o diabo já está manifestando nele. Ó, quer ver? Olha lá, caiu. Caiu já possesso. O amigo vazou, né? Porque esses amigos é assim. O amigo dele vazou. O amigo dela ficou. Jesus Cristo. Jesus, você não vê ele, mas ele está com o seu povo. Porque ele disse, não vos deixarei e não vos desampararei. Ô, glória. Olha lá, ó. Ela não está sozinha, não. Está com a espada do Espírito. A palavra de Deus. Cristo está com ela. E o diabo está lá. Né? Possuindo a vida do homem. O homem está possuído ali pelo diabo. E ela está repreendendo. Está lendo ali um versículo da Bíblia. Ó, já estendeu a mão sobre ele. Está expulsando o demônio. É, irmãos. O poder de Deus é maravilhoso. Mexeu com a pessoa errada, né? Foi mexer com a pessoa errada. Ô, glória. O povo de Deus é um povo especial, irmãos. E quando Deus resolve agir em favor do seu povo, ele age. Olha lá, ó. O diabo se manifestou na vida do homem. E ela já expulsou o demônio dele também, né? Já expulsou o satanás. É, ali agora ele já está em sã consciência. O diabo saiu do corpo dele. Com certeza ela vai estar fazendo um apelo ali para ele, ó. Estendeu a mão. Se fosse outro, já estava chutando ele, né? Não é não? Esmurrando ele, metendo o pau na cabeça. Mas ela não. Tem o Espírito de Deus, ó lá. Fez o apelo para ele. É, parece que ele está se arrependendo ali, ó. E está entregando a sua vida para Jesus, né? Que coisa linda, meus irmãos. A gente fica maravilhado com o poder de Deus, né? E também a simplicidade e o amor dessa mulher, olha. Você que ficou comigo aí até o final, viu? Que testemunho fantástico, né? Que testemunho fantástico, glorioso. E você acredita no livramento? Você acredita que Deus ainda faz milagre na terra? Glória a Deus. O diabo não tem mais poder do que o nosso Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus fiel. Ele guarda, Ele livre, Ele protege os seus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temo, guarda e o livre do mal. Eu quero fazer uma oração. Vou fechar os meus olhos e orar pela sua vida. Glorioso Deus e eterno Pai, que está nos céus. Senhor, nessa sexta-feira maravilhosa, meu Pai. Abençoa, Deus, a minha vida. Abençoa a minha família, a minha casa, o meu lar. Abençoa a vida, Senhor, dos nossos seguidores aí, dos inscritos no canal no YouTube. Abençoa a sua casa, a sua vida, a sua família. Meu Pai, que o Senhor possa livrar, Senhor, do mal. Que o Senhor possa livrar, Senhor, da obra de bruxaria, feitiçaria. Meu Deus, que o Senhor possa repreender toda a obra do diabo contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha. Meu Deus, estende as tuas mãos poderosas, confirmando, Senhor, os livramentos, meu Pai. Repreendendo, Senhor, as enfermidades. Repreendendo, Senhor, os males que assolam a terra. Porque no nome de Jesus tem poder. Guarda a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus.